Aqui é Renato Mateus e Django Santos. O nosso primeiro unboxing em conjunto. Este primeiro unboxing vai sair no meu canal. É em conjunto, mas pronto. Tenho aqui a presença do meu melhor amigo. Como é que é pessoal? Com uma unidade especial. Decidi fazer o meu primeiro unboxing com companhia, até porque é o meu primeiro. E é assim mesmo, malta. Para começar, isto já devia ter sido feito há algum tempo, mas eu andei aqui a guardar isto quase a semana toda. Porque... Sim, agora a semana toda sabes como é que são as coisas e quanto tem que ser, tem que ser. Pois é, malta. E o canal ainda é pequeno, ainda é um canal recente, mas já conta com alguns inscritos, o que é bom. Temos uma parceria com outros membros que costumam jogar conosco. E o mais importante é que o canal tem vindo a crescer. E isso é que importa. Não temos... Não temos tido muito... Não temos tido ainda aquele sucesso que nós gostámos, mas pronto. Também estamos a começar agora. E o mais importante é isso. Temos então aqui, para começar, uma pequena prenda que nos foi enviada desde cada mês. Os novos PX446 que lhe eram substituídos os meus antigos. Coitadinhos. Eu até vos posso mostrar isto. Estes... Estes... Estes PX são um modelo a seguir ao meu. Sofreram muito. Houve quem soubesse... Houve quem tivesse tido conhecimento desta situação. E decidiu enviar-me uns fones com prova de carinho. E acho que são um modelo a seguir ao meu. São bastante bons estes. Não são tão suaves. Como os do nosso colega Ventura. Mas também são azuis. Mas também são azuis. Mas também são azuis Ventura. Olha, podes ver. Podes ver. E nós não somos patrocinados pela Gaming Replay. Mas está aqui. É aqui que está. Não sei se vou experimentar. Não vale. E são... São para cá. Mais coisas. É o primeiro, mas está rico. Rico em prendas. Está riquíssimo em prendas. Ora bem. Isto que vocês estão aqui a ver. É uma coisa que já saiu há algum tempo. Foi o Tomb Raider. Foi a versão anterior. A nova já saiu. Mas houve alguns fãs que foram ao meu canal e disseram que eu não tinha visto nenhum Tomb Raider. Eu já não jogo Tomb Raider há alguns anos. Por acaso sou sincero. E decidiram enviar-me esta prendinha. Na esperança que eu fizesse alguns vídeos. Eu vou tentar fazer algum. Apesar do jogo já não ser muito atual. Como vocês já sabem já saiu o meu Tomb Raider. Mas de qualquer das maneiras. É sempre uma prenda e é sempre bom. Atenção. Não sei se vocês me esquecem. Este é a Tiffy Edition. Atenção. Tem direito a ir a um jogo se calhar. Outra prenda que me foi enviada por uma empresa de esportes. Foi este. New Era. Este snapback New Era. Este snapback New Era. Este snapback New Era. De uma equipa de baseball estrangeira que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. O que é que achas disto? Isto foi uma prenda. Olha. Deixa eu lá comentar. Isto foi um dos meus. Isto. Ainda será novo. Um dos melhores snapbacks que me foram enviados. O que é que achas? Pareces outro. Pareces um jogador autêntico de baseball. O que é que achas? Pareces um jogador de baseball. O que é que achas? Sentes-te bem? Sentes-te capaz de... É suave e confortável. E sentes o prazer do New Era. O prazer. Isto é um prazer. Foi uma prenda que nos foi enviada. O que é bom. Neste caso em mim. Pronto. Eu digo nós. Temos o canal em conjunto. Temos dois canais de grupos. Mas é como se fosse. Outra prenda muito útil que nos foi enviada. Que nos foi enviada. Foi isto. Uma pen. Uma pen. Porque... O que é que acontece? Não sei se alguém descobriu. Mas acho que provavelmente foi alguém que descobriu. Que eu nunca tenho penes com gigas vagos no carro. E então decidiram enviar-me esta pecaria. O que é bacana. Eu agradeço muito. É uma pen. Ou seja, com alguma memória. 6GB. E... É branquinha. Eu gosto de ter branca. Fica bem com o carro também. E é taxiva. Exatamente. Com 6GB. Não é para qualquer um. Epá. Isto. Temos que agradecer lá em casa ao pessoal. Porque foi... É uma prenda que é muito luta. Qualquer coisa que tenha a ver com multimédia eu luto. E... Ah pá. E queria agradecer desde já esta prenda. Porque é estranho. E agora para finalizar. Para finalizar. Uma coisa que nós já temos aqui. Que eu já tenho cá em casa há algum tempo. Ou melhor. Já tenho cá em casa desde... Dia 21. Desde dia 21. Desde dia 21. Sim. Que é... A nova e espetacular edição do Battlefield. Malta. Isto... É assim. Eu não desembrulhei o jogo. Não é? Ainda. Já o tenho em casa desde sexta. Mas decidi aguardar para fazer unboxing. Com o Battlefield ainda. E dar-vos já o feedback do jogo. Já estive a ver trailers do jogo. Já estive a ver várias coisas. É pá. O jogo está muito bom. Hum... Voltamos àquilo que éramos. Um bocadinho. Episódios da guerra. O que é o mais importante. Esqueçam a história do Hardline. Porque o Hardline acabou por... O Hardline e o 4. O Hardline e o 4. Exatamente. A guerra moderna. Hum... Malta. Isto é um jogo muito bom. Hum... Vou tentar ainda hoje fazer uma string do jogo. Se der. Se não der. Fiquei para a menina. Mas em todo o caso. Aconselho a comprar deste jogo. Para quem puder. Vai sair também a tensão. Desculpe. Deixas a opção. Vai sair... Hum... A nova versão. Do... Do Call of Duty. O Infinity Warfare. Que vem com uma versão remasterizada do 4. Um grande remaster. Um grande remaster. Exatamente. Que é aquilo que vai fazer com que o pessoal compra o jogo. Não é? Já estive a ver algumas estrelas de youtubers mais conhecidas do que nós. Não é? Em direto a todos os tipos de coisas que nós não temos. Aliás. Eu vou comprar só mesmo por causa do remaster. Exatamente. Andar ali a boate... Não dá com nada. Não é... Não é... Não é... Uma pessoa que tenha jogado Call of Duty. De início... A gente sabe. A gente quer a guerra. A guerra a sério. Nós queremos voltar à altura dos coisas. Exatamente. A altura em que tínhamos um comando de MW que era fora do campo. Bem malta. É assim. Por hoje é tudo. Foi o nosso primeiro unboxing. Esperemos que mais uns pontos venham por aí. Não é? Em princípio de um natal com sorte ainda temos direito a algum. Aconselho... Aconselho... Vivamente a compra do Battlefield 1. O Tomb Raider. O novo. Também já tive a ver alguns trailers. O novo Tomb Raider está bom. Está a portar. E aconselho a compra do jogo. Para quem tem acompanhado a história nos últimos anos. Se não. Quero esperar para ver as novidades que aí vem. Porque vêm boas novidades. E... E quem sabe. Se nós não vamos ter mais unboxings como este. Mais perto. Mais perto. Mais perto não. Mais cedo do que vocês pensam. Mais cedo do que vocês pensam. Bem malta. Este foi o nosso primeiro unboxing em conjunto. Para inovar. Vamos tentar trazer desafios para os canais. Atenção. Fazer parcerias entre nós. E tentar trazer novidades que é o mais interessante. E subscrevam os nossos canais. Subscrevam os canais. Exatamente. Junk Santos. Junk Santos é o meu canal. Junk Santos. Que é essencialmente sobre jogos da PS4. Vão lá e subscrevam. Qualquer coisa. E é o do Renato. Para fazer aqui o unboxing. E é o meu que é o Renato Matheus. O do Javenturimo 2022. Exatamente. Já que ele não fez propaganda aos nossos. Nós fazemos a dele. Já jogamos à monitoria mesmo. E temos mais alguns canais que não têm tanta saída. Porque não têm querido entrar no canal. Não têm decidido fazer assim nada pelo canal. Mas pronto. Alguma coisa. Também vamos deixar os links na descrição. Que é o mais importante. Malta. Foi o nosso primeiro unboxing. Boa sorte. E já sabem. Até uma próxima. Tchau Malta.